Pedidos Silenciosos, uma obra de Vanessa Fontana. Sussurros Maliciosos Uma série de poemas sensuais. Tudo o que quero de você, não te peço com palavras. Palavras vão ao vento, são argumentos. Te peço com minha alma, com a pureza de meus olhos pidões, com meus suspiros ofegantes e secos por amor. Te peço compaixão, carinho e afeição. Te peço um braço amigo, mãos estendidas e um coração aberto. Te peço lábios macios, sussurros sedentos. Te peço prazeres desmedidos, êxtases não contidos. Te peço palavras amigas, abraços protetores, beijos ardentes. Te peço tudo aquilo que quer que eu te contribua e mais um pouquinho. Vanessa Fontana, me dê seu like, siga o meu canal. Tchau. 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 Tchau.